Lista reclamação do Ministério de Solidariedade Social no Inclusão Entrega para o Suco Comoro e o Fulano Outubro-Libá No O-Rin-Loran-Ruano-Lure-Sin-Limane Atual o pagamento do Lista Refere Mas temos o desentendimento entre a comunidade e a autoridade local Também lista a reclamação do Suco Comoro Ministério de Solidariedade Social no Inclusão Aprova de Emanain-Ruano-Lure-Sin-Nen Rússia Emanain-Rihon-Ida-Atos-Rua-Ruano-Lure-Sin-Rua Aprova de Emanain-Ruano-Lure-Sin-Nen São believed públicas de isso São os milhões de amigos São eles Awais São os meses precisos de unlike o O black de Minas Aprova de apoiação Estou mortando pelo comando Apoio Vessa hof möglichst innovate Tempo Fortaleza O 90度 O 50 mita A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. A lei indene autoridade local, Suku Komoro, considera Ministério Solidariedade Social contra Sira Niregras Serviço RASIC. Tamba aprovada lista na ingualo nulo resinende, o silista rihun ida resin nebemak autoridade local Sira Hatooba. O desentendimento ne, autoridade local Sira decide la halopagamento ba comunidade Sira. Quinze dias, técnico aprova Suku Ida 86. Ida nebemak técnico halohinaba, eme oin técnico Sira. Ida nebemak técnico halohinaba, eme oin técnico Sira, emea oin técnico Lérida Alokinaba, eme oin técnico Sira. Ida preselecce, me da chuva, me da chuva, me da chuva. Ida nebemak kami da cimpe. Ida preselecce, na cimpe, ma suspecelecce. Ida preselecce, me da polsai loloz, miaporte ne. Ida preselecce, me da polsai loloz, miaporte ne. Mase ministério, cumpetente alo servicio Loloz, diretor geral, ministério do esocio, miaporte ne. Vamos agora, a minha vira de 15 dias, a minha filha dos pagamentos. Todo o fulano não pagamento demais, a minha filha do vantado. E não não vai passar dessa, eu não vou passar benção. Certo, eu não quero beber nem aqui. O serviço é melhor. O serviço vai ser melhor. Não vai ter o bebê, o povo não vai ter o bebê. Nós vamos ter essa responsabilidade, vamos lá para nós. Nós vamos lá, Manu e Tthatos, Certo, é só uma única legalidade, Nós vamos lá. Você zurück, vamos lá. Não, vamos lá. O que é o governo? O Ministério da Solidariedade Social no Inclusão, João Coimbra-Hateten, Ministério da Solidariedade Social, aprova no Haruka Emaná em Walunuluresin. Tamba resto se irá fazer verificação de dados. No NEE, a comunidade tem que paciência. Rodi Reim. Rodi Reim. Rodi Reim. E da 86, completa e preenche requisitos anessas reclamantes. Restos se inovatem e é processo de verificação. Antes, o governo declara o NACATAC e o salário cada fulano dólares atos lima baletem. A beleza é um subsídio família, mas a lista de reclamação suco comoroniana continua a existir. Equipa Cobertura, GMN.